Conta, conta o Diogo na minha chuela Diogo na minha chuela Essa é a sua peça Esse eu acho que não vou no seu cadastro Não! O seu vai ter que... Aí eu não vou, aí eu não vou Aí eu afastei, aí ele tá assim Ô, Gomes Acabou Olha ele ali Disque revolta Disque revolta O telefone fácil E você vai falar com um homem nervoso Disque 1 Se você quer falar com o cara Está século 2 Na parada? Na parada Na parada Comprou dois picolés Passou? O que é do tu? O que é do tu? Se eu não tenho preço Eu quero saber se tem preço Você tem minha filha Eu estou só pra comprar Mas eu não quero ouvir nada Caralho Oi caralho Cote que é Eu tô com a boca Eu tenho que tentar Caralho Você tá fico passando Aí ele é ainda O que é doido, né? O que é doido, né? O que é doido, né? O que é doido? Saiu com a doido Creve isso a mais. Aí nós vamos ficar nessa quebrada aqui. É, não é meu, não é meu. Aí... E aí... Bateu! Aí que bateu, ele desceu, olhou pra lanterna. Entrou dentro do carro, a mulher virou pra ele, Valão. E agora? Que você vai fazer nada, não! Cala a boca! E aí... Aí a mulher virou, Valão, desce no carro! Vou na ternerva agora! Pejate, 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 pejate... Aí ele foi embora. Aí ele tava teço. Tava no meio, tentou no carro. Os caras vai ter ozinha, vai lá... Não! Para vocês! Para falar do estressar do Técnico 1! Trava lá com o cara! É um carro do Técnico 2! Olha ele ali! Técnico 3! Diogo! Eu quero ver! Eu quero ir! Eu quero o O! Eu quero o J... Diogo!